Música 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 Hoje vou fazer sanduíches típicos da comida de rua de Chicago Meu velho tá aqui comendo um sanduíche de costeleta de porco com osso do Jim's Original na rua Maxwell E esse sanduíche que tá aqui é o rito de passagem pra qualquer um em Chicago Eu tinha 10 anos quando meu pai me trouxe aqui É, eu acho que você me trouxe aqui quando eu tinha uns 5 anos de idade Foi por isso que eu vim, não foi só pela costeleta, mas também pra mostrar a você e ao seu irmão este lugar incrível Sim Porque existe história aqui em Chicago Quando eu era criança eu sempre ficava abismado com esse sanduíche porque eles deixam osso nele Sério, tem que ter nervos de aço pra terminar esse sanduíche, não é? Qualquer um pode fazer um sanduíche sem osso dentro Não, não é mesmo? É verdade Mas isso aqui é Chicago e é isso que nós fazemos em Chicago, fazemos tudo diferente Oi Jim Fala Jeff, como é que você tá? Eu tô ótimo, cara Então você é a terceira geração de Jim's E foi o seu avô que começou isso tudo? Foi Então ele foi o primeiro a inventar o sanduíche de costeleta Me diz, por que deixa um osso na carne? Ele deixa a carne mais macia A carne perto do osso é mais suave e saborosa Jim, eu adoraria ver como vocês fazem um sanduíche de costeleta com osso do zero Pode entrar Legal, e pai, senta um pouquinho aí e vai esse osso Ah, pode deixar comigo Tô vendo que esse é um pedaço enorme de lombo de porco E esse é o cara que corta a carne por aqui Exato, é o João que corta Nossa É simples, é só fatiar O corte tem que ser dessa grossura, né? Posso tentar um pouco? Claro Tá, deixa eu tentar então Vou tentar Então coloca aqui assim Olha, segue o osso pro corte ficar bem grosso Ficou horrível É uma mini costeleta Deixa eu tentar de novo Segura desse jeito Segura assim Desse jeito Se apoia e agora empurra Empurra, empurra Vai com calma, hein? Ah, entendi, entendi Isso, isso, parabéns Isso, parabéns Valeu, obrigado, hein? Incrível E agora, o que fazemos? A salmoura leva um pouco de azeite, limão, sal e pimenta E um pouquinho de água Fica o mais macio sem colocar muito tempero O sabor da carne é o destaque Daí levamos lá pra frente e colocamos na grelha Olha essas montanhas de cebola Cozinhamos bem pra ficarem macias e adocicadas O Jim mantém tudo na maciota há 73 anos Numa montanha de cebolas É impossível não passar pela autoestrada sem sentir o cheiro das cebolas O perfumador de ar natural esticado bem aqui Valeu, e por quanto tempo elas ficam de cada lado? Já estão prontas pra virar Já estão prontas pra virar, né? Olha pra mim E quantas dessas costeletas saem por dia? Saem cerca de 300 por dia Ah, e quando eu sei que estão no ponto, Jim? Quando o osso estiver bem escuro, retira e coloca junto duas cebolas Pra conservar o calor e começar a fazer o sanduíche Falou e disse Pra começar, vamos pegar umas fatias de pão e... Comprir com mostarda nos dois lados Isso, pega a costeleta, pega um punhado de cebolas Ah, assim tá perfeito Essa é a quantidade de cebolas que eu quero no pão Vocês que fazem essas pimentas serrano aqui, né? Temos uma iguaria típica de Chicago Isso Bem picante, suculenta Põe duas delas, vamos comer Jim, esse sabor no osso, é tão suculento É por isso que você deixa o osso, né? Com certeza Essa acidez da mostarda amarela O sabor adocicado das cebolas Vou pegar o que eu aprendi aqui E vou fazer meus sanduíches ao estilo comida de rua em casa Obrigado por vir e volte sempre que quiser Eu vou, eu venho, eu não tenho escolha Toda vez que eu passo de carro Dá pra sentir o cheiro a quilômetros de distância Eu quero apresentar ao Lorenzo o sabor reconfortante do Slop Joy Então, pra me inspirar, eu vou sujar as minhas mãos com o Slop Joy do Silver Cloud Um sanduíche tão bom que rendeu a este lugar o título de melhor comida reconfortante de Chicago Oi, Silvio Oi, Jeff, como vai? Tudo ótimo, e você? Bem, que bom te ver Eu vim por causa do Slop Joy Fantástico! Que tal a gente pegar uma mesa? Com prazer Ótimo Quando falamos em Slop Joy, você pensa num sanduíche bagunçado, rápido e simples Mas aqui no Silver Cloud, eles aperfeiçoaram uma receita que leva 24 horas pra ficar pronta E que te garante o máximo de conforto possível Falamos em comida reconfortante o tempo todo O que exatamente comida reconfortante significa? Eu acho que é algo bem nostálgico, que traz um tipo de lembrança, então ela traz esse efeito E tem a ideia de conforto, você se sente quentinho e confortável quando está comendo E também faz você se lembrar um pouquinho de casa Por que o Slop Joy de vocês é o melhor sanduíche reconfortante de todos? Por causa do amor que a gente põe, do tempo e do empenho Eu adoraria ver como vocês fazem o Slop Joy Vamos lá Bom, vamos primeiro colocar um pouco de azeite na panela Ah, que coisa boa Agora nós vamos pôr a cebola É isso aí Ouvi o chiado Agora segura isso aqui É! E dá uma mexidinha Vou pôr um pouco de alho Bom Eu já vi que você é forte, dá pra ver Ah, muito obrigado Eu treino bastante Então será que você consegue pegar 9kg de carne e jogar aí dentro? Ah, tá Deixa comigo Porque já tá na hora de pôr Prontinho Agora sim Agora é a parte difícil Engenhosa Tem que mexer um pouquinho Tem que mexer um pouquinho Tem que botar mais força nisso aí Ah, beleza, força Bom trabalho Isso não é nada fácil Esse negócio de fazer Slop Joy Eu vou colocar agora um pouco de mostarda de Dijon Ah, Dijon Molho inglês Ah, molho inglês Vinagre de champanhe Uh, ui, ui Então... Então aqui tem Dijon e champanhe Esse aqui é chique Isso Isso mesmo E esse é o molho secreto Suco de abacaxi Ahá! Eu acho que é isso que faz realmente a diferença Viu? Nunca ouvi falar nisso, sabe? É, faz a maior diferença A maioria das pessoas põe açúcar Nós vamos pôr um pouco de açúcar Só um pouco de açúcar? Isso vai dar um sabor forte É, maravilha Delicioso e doce de melaço É mesmo E qual é a melhor coisa pra dar cor? Cachup! Caramba! Agora nós vamos levar isso pra geladeira Isso aí Este aqui já assentou por 24 horas Vamos montar o sanduíche? Nós vamos usar o pão de brioche E o slop por cima Que beleza É a cara dos Estados Unidos É Tá, então já peguei umas batatas E, claro, o picles Tem que ter picles, beleza Eu vou cair dentro, hein? Prontinho É um slop joey perfeito Gostou mesmo? Ele é doce, picante e ácido Com a quantidade perfeita de doçura É o suco de abacaxi? Isso mesmo Caramba! Obrigado por me mostrar seu slop joey Foi um prazer Vou fazer sanduíches de frutos do mar pro verão Então eu vim ao lugar que faz os melhores bolinhos de siri da cidade O FISH BAR Entrar no fish bar é como ser transportado para um restaurante à beira-mar E quando você come um imenso bolo de siri deles Que é achatado e tem o tamanho de um hambúrguer Você jura por um segundo que realmente está lá? Parece que eu fui transportada pro Maine O FISH BAR é uma criação do chefe Michael Carnegie Quando as pessoas vêm aqui, queremos que elas se sintam No meio de um bairro de Chicago Mas como se provassem frutos do mar em Nova Inglaterra Aqui você encontra frutos do mar tão frescos quanto os de lá Queremos que sinta-se em casa Vou fazer minha versão do hambúrguer de bolinho de siri lá em casa Vamos fazer uma festa, vou convidar umas pessoas Como desenvolveu a sua? Três coisas Usando carne de siri em qualidade e em abundância Em comparação com os outros ingredientes O pão do tamanho perfeito O veículo E os temperos certos O tempero para frutos do mar e siri combinam com sal e pimenta Melhores amigos pra sempre Isso! Quando morde você já identifica o que é Adoraria ver como faz o seu hambúrguer de bolinho de siri Tá, vamos lá pra cozinha fazer então Vamos lá Beleza chefe, vamos fazer seu bolinho de siri Vamos usar meio quilo de carne de siri em pedaços grandes ou pequenos De qualquer parte dele Que é adocicado o suficiente E nos dá um belo sabor de bolinho de siri Tudo que colocarmos vai ser para destacar a carne Aipo, cebola, pimentão vermelho E todos foram levemente refugados em um pouco de manteiga E eu faço isso por dois motivos Um é que eu acho que ele acentua a doçura dos legumes E o segundo motivo é que enquanto ele acentua não vai puxar água Queremos controlar a água com essa maionese de aipo que fazemos aqui Então é uma maionese de aipo que entra direto na mistura, certo? Isso aí, só maionese, aipo triturado, um monte de temperos Depois colocamos tomilho fresco Ótimo Que foi picado, salsinha fresca picada E o tempero para frutos do mar Pouco mais de meia xícara de farinha de rosca Depois vamos usar duas gemas por meio quilo de carne de siri Bem levinho E no próximo passo pegamos ele numa porção bem pequena Com todo o cuidado para dar uma forma de um bolinho Às vezes a gente come uns bolinhos de siri, sabe? E quando come parece que... Acho que comi um biscoito salgado frito Sabe como é? Simples Fácil de fazer E vamos fazer Nosso próximo passo vai ser empaná-los em farinha de rosca pão Tá bem E fritá-los Vamos nessa Essa é a cor que eu queria no nosso pão tostado Uma quantidade generosa de maionese com tempero para frutos do mar Esse tempero serve pra tudo Isso mesmo Tomates fatiados e a carne por cima Um pouco mais não faz mal Mais da maionese temperada E é isso aí Está pronto o nosso hambúrguer de siri Podemos? Claro Só com uma mordida eu me sinto como se estivesse num restaurante à beira mar Michael, vou fazer uma festa e vou usar meu próprio hambúrguer de siri graças à sua inspiração Muito obrigado por vir aqui Volte quando quiser Ah, eu virei Da próxima vez vamos fazer uns hambúrgueres Haha, super preparado Ah 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 Ah